Olha só, um idoso de 82 anos foi flagrado dirigindo pela contramão na rodovia que liga Itatiba a Jundiaí. O vídeo foi gravado por um motorista que passava pela rodovia Engenheiro Constâncio Sintra que liga as duas cidades. A polícia rodoviária começou a seguir o homem para tentar pará-lo. Segundo a PM, o motorista usa medicamentos e chegou a desmaiar depois da abordagem na entrada da cidade. Levado ao hospital, a equipe médica constatou que ele sofreu um princípio de infarto. O estado de saúde dele não foi informado.